Vanessa descobriu que era uma boa vendedora e até criou uma marca em Queimados, no Rio de Janeiro. Mas percebeu que tinha muito o que aprender. Eu vi que muita coisa eu estava fazendo errado, muita coisa eu poderia fazer diferente. Mais de mil jovens, como a Vanessa, foram capacitados em empreendedorismo pelo programa Inova Jovem. Criaram mais de 900 empresas, que somadas, resultaram em 4 milhões de reais em renda. Os empresários têm idades entre 15 e 29 anos e vivem nas regiões mais violentas do país para jovens com esta faixa etária. Cada vez que a gente forma mais empreendedores, nós estamos tirando o jovem da violência, da criminalidade. Estamos trazendo ele para dentro de um ambiente onde o governo os enxerga como sujeitos de direitos e não como problema social. E aí esses jovens empreendedores passam a montar o seu próprio negócio, ter autonomia financeira, gerar renda e alguns até gerar empregos. Cálculo de preços, a melhor localização, gestão de pessoas. Cada passo para ter um negócio de sucesso é tema das oficinas em todo o país. Os jovens constroem um plano de ação e têm assessoria por telefone nos primeiros 90 dias da empresa, para garantir que tudo saia bem. O material didático é para esse público, para as pessoas que precisam e muitas não sabem ler direito, não sabem utilizar matemática da melhor forma. E mesmo assim conseguem montar um negócio, porque para você ter um negócio não basta você saber ler, não basta você saber escrever, não basta você saber fazer conta. Mas se você tiver muita resiliência, muita persistência, muita força de vontade, mesmo sem ter essas qualificações técnicas, você consegue montar um negócio e consegue ganhar o seu dinheiro. E para prestigiar as melhores iniciativas, a Secretaria Nacional da Juventude premiou três dos jovens empreendedores. Vanessa levou o presente e a certeza de que, com boas ideias, é possível progredir. Você tem uma ideia, você pode colocá-la em prática, você pode ir até o fim. Você não precisa de muito para fazer. Obrigado. 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 Obrigado.